Gente, hoje eu acordei naquele climão assim Tô com vontade de usar uma roupa rosa Aí botei aquele look rosa, que eu acho que é o único que eu tenho, mentira Tenho mais alguns looks rosa, mas esse daqui é o meu preferido, que eu uso os shorts, ó Com uma regatinha rosa Só que seguinte, hoje não está calor, assim, um calorzão Zão, assim, aquele calorzão, que dá pra carregar shorts aqui dentro de casa, tá um frio danado Aí você sai pra fora, tá aquele sol, aquele bafo Então, tá difícil, gente Deixa o like e se inscreve aqui no canal, que hoje nós vamos dar um talento nessas crinas aqui Que eu vou soltar agora, vocês vão ver como que vai ficar isso aqui Ó Vamos pentear, vamos pentear Gente Peraí, calma, muita calma nessa hora Precisava de um espelho atrás dessa câmera Tá muito nosado esse cabelo Olha Parece que voltou ao natural Meu senhor, não sei se vai dar certo isso, gente, ó Tá muito embolado Deu, deu certo Ó como marcou De ficar amarrado Agora vamos ter que desmarcar Só que pra desmarcar esse cabelo, gente, só Na chapinha Porque eu não posso lavar ele hoje, eu lavei ontem já Então se eu vou ficar lavando, 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 eu vou detonar o meu cabelo E eu já fiz hidratação, então tá tudo certo, ó Mas olha como ficou marcado É pra ver nítido, gente Aí quando eu faço a escova, ele dá uma armadinha, né Meu cabelo é bem ondulado nas pontas Agora vamos alisar, vamos alisar esse cabelo De novo, porque eu não vou lavar ele agora pra secar, não Passei um creme, vou passar um spray agora E vou fazer, meter a chapinha nesse cabelo Gente, olha só, dei uma passadinha só aqui, ó Uma só Nem dividi o cabelo Olha a diferença que já deu De um lado pro outro, ó Só vou cuidar pra não arrebentar muito Porque eu não tô dividindo ele certo, né, gente Então Tem que cuidar Só pra desfazer essa marca que tá do rabicó, ó Pô, vô Que eu tô com o cabelo amarrado nesse final de semana Tenho bastante coisa pra fazer Então eu fico com ele amarrado Mas agora eu quero soltá-lo Ó Já, já foi, ó Entendeu? Não precisa passar muito pra não queimar muito o cabelo, ó Já era Só pra desmarcar Pra não ter que lavar As crianças ali na sala E eu já vou mostrar pra vocês o que inventamos ontem Botamos uma barraca No meio da sala Eu vou até deixar um trechinho aqui depois pra vocês Pra vocês tá vendo A função que foi Ó como muda já Só uma passadinha, ó Só pra ativar de novo E tirar o A marca que ficou, ó Rapidão, ó Rapidão Já era Já era Já era Tá ótimo Só aqui, ó Gente, ficou um pouquinho do lado, ó Vou puxar pra frente Essa franjinha aqui, ó E foi, estourou Tá ótimo Tá ótimo Chega de queimar o cabelo Pronto Hoje, gente, eu decidi passar uma basezinha no rosto E vamos ver, né Faz tempo que eu não passo E essa daqui é a única que eu tenho Com essa esponjinha aqui, ó Que é de dedo, ó Você coloca no dedo e pá Só que antes Eu não sei se é o correto fazer isso Mas me corrija Eu vou passar um negócio no rosto Né E depois passar a base Me corrija se eu tiver errado Porque Gente, não sou boa com essas coisas Um creminho pra hidratar Um óleozinho aqui Rapideixos E o que vocês acharam do meu look? Comenta aí, galera Comenta o que vocês acharam do seu look Rosa hoje Pronto Agora eu vou deixar secar um pouquinho Que é bem rápido Já secou Olha como é rápido isso aqui, gente Pronto Agora é o seguinte Vamos para esta parte Que eu não sei passar isso aqui Meu Deus do céu Eu faço tudo errado Não quero passar muito, gente Meu Deus do céu Eu gosto de passar só no olho Mas é que daí dá muita diferença, cara Eu acho que isso aqui nem é a cor da minha pele Meu Deus O povo Deu parecendo um palhaço Deixa eu ajeitar esse trem aqui, cara Meu Deus do céu Eu passei demais, gente O que é isso? E agora, povo? Jesus Cristo Esse trem não sai agora Gente, socorro Socorro, gente Gente Como é que tá ficando isso? Tô achando que eu tô ficando muito branca Povo Pera aí que eu vou arrumar Esse negócio aqui E eu já volto aqui com vocês Meu Senhor Jesus Povo, ficou assim O que vocês acharam? Ficou muito branca a minha cara Eu tirei um pouco Eu tive que tirar um pouco Passei demais Mas é isso Vou passar um rimeuzinho agora E já era também Chega, deu? Pega só essa baguncinha aqui na sala Botamos a barraca aqui ontem Foi uma função pra fazer isso A gente teve que encolher o sofá ali Pra caber aqui E pensamos que ia ser menor essa barraca Mas ficou enorme aqui na sala Então ocupou o tapete inteiro, gente Notebook Controle de videogame Tive que parar a música aqui Olha o jogo que tá aqui Homem-Aranha, gente Vou mostrar pra vocês dentro da barraca Porque eu demorei acho que uma meia hora Pra arrumar essa barraca ontem Olha só, gente Dentro dessa barraca A bagunça que já tá Aqui dentro Fecharam aqui Eu botei até o prendedor pra abrir Pega essa baguncinha Quem que tá subindo aí? Ai, você O que vai sair hoje pra nós? Frango Frango, amor? Cadê a carne? O churrasco Cadê a carninha? Tava mostrando pra pessoal A bagunça que está nessa sala E é isso, povo Vou ficando por aqui Vou arrumar as coisas agora Vou fazer um churrasquinho lá embaixo Tá tudo preparado Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá O Robinho tá arrumando as coisas E eu vou ajudar ele agora, gente Um beijo no coração de todos vocês Fui com Deus Fui 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 Fui